Música A importância desse projeto na minha vida, na vida das pessoas que estão na aeronave, principalmente os soldados, eles não vão para a vida do crime, tem um trabalho já certo. Eu fiz esse curso do projeto soldado de cidadão, foi um curso de operador de máquina, de ponte rolante. Foi através desse curso que eu consegui mais fácil, mais rápido, ingressar no mercado de trabalho nessa área do curso que eu fiz. Música